Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje vamos pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty, dessa vez pra falarmos da franquia em geral e eu fazer pra vocês o meu top final de CODs ranqueados do pior para o melhor na minha opinião, isso levando em conta o modo multiplayer né. O pessoal sempre me pediu pra fazer algo desse gênero, sempre me perguntam inclusive qual que é o seu COD favorito, qual que você acha o melhor e tal, então nesse vídeo de hoje vocês vão descobrir qual que é na minha opinião o pior COD já lançado e o melhor COD já lançado em termos de multiplayer tá, isso é bem importante deixar claro aqui pra vocês, eu vou levar em conta apenas o modo multiplayer de todos os CODs, não vou levar em conta campanha, nem co-op, zombies que seja tá, apenas o multiplayer que costuma ser o foco de muita gente e é o que geralmente o pessoal leva em conta. Pra avaliar o quão bom ou quão ruim é um COD. A gente vai contar também apenas a partir do COD 4 lançado em 2007, que foi quando a franquia adotou a fórmula que perdura até hoje em muitos sentidos né, então vai ser do COD 4 até o WW2 que é o COD atual, certo? Começando na décima primeira colocação, serão 11 CODs no total, a gente tem Call of Duty Ghosts de 2013 produzido pela Infinity Ward, esse na minha opinião é facilmente o pior COD em termos de multiplayer que a gente já teve né, e os problemas são muitos, eu acho que todos vocês já estão carecas de saber, mas enfim, é um jogo que além de ter vindo com diversos bugs, principalmente pras versões de nova geração, no caso Play 4 e Xbox One na época e também pra versão de PC, ele também teve vários outros problemas de balanceamento e até mesmo filosofias escolhidas pela própria Infinity Ward né, o Time to Kill era extremamente baixo, as pessoas morriam super rápido, eles complicaram demais a árvore de perks, era um total de 35 perks, nenhum COD teve tanto perk na história quanto o COD Ghosts, o Map Design é provavelmente o pior Map Design da franquia, com alguns mapas que realmente não agradaram, que não faziam muito sentido, mapas enormes, 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 que às vezes eram o dobro do tamanho de outros mapas que a gente estava acostumado a jogar em anos anteriores, então o COD Ghosts, sem sombra de dúvidas, na minha opinião pelo menos merece essa última colocação. Em décimo lugar a gente tem o Call of Duty Advanced Warfare, desenvolvido pela Sledgehammer no ano de 2014, esse foi o primeiro COD desenvolvido exclusivamente, inteiramente pela Sledgehammer né, era o seu COD de estreia, ela teve uma boa ajuda, uma boa mão no Modern Warfare 3 da Infinity Ward, mas esse foi o primeiro que ela desenvolveu sozinha, e foi inclusive o primeiro COD a trazer a franquia para um futuro distante né, foi o primeiro COD que mudou a movimentação, e por mais que antes do seu lançamento a animação era grande, isso não durou por muito tempo né, o pessoal logo percebeu que essa movimentação nova não havia sido muito bem produzida barra pensada né, então o jogo acabou ficando muito diferente do que os fãs estavam acostumados, a movimentação era extremamente acelerada, as gunfights ficaram muito chatas e completamente malucas talvez, se você levar em conta o quão alto era o double jump daquele jogo, e principalmente a questão dos dashes que você podia dar para qualquer direção estando no chão ou estando no ar, então o game perdeu muito do seu feeling né, ao mesmo tempo o jogo em si também tinha outros defeitos, o map design também não é dos melhores, o Pic13 não agradou muita gente, os scoresticks eram fracos, então muita coisa não agradou a comunidade, eu considero ele o segundo pior COD em termos de multiplayer que a gente já teve. Na nona colocação a gente tem o Call of Duty Infinite Warfare, lançado em 2016 pela Infinite Ward também, certo, e que foi outro tiro meio que no escuro ali da IW que não deu muito certo, eles se mantiveram no futuro, foi o COD mais futurista que a gente já teve até então inclusive né, e por mais que ele tenha acertado em muitos aspectos que eram digamos que importantes para a época, como por exemplo a questão do supply drops e coisas assim, ele errou em muitos outros né, e não agradou a comunidade em geral, muito porque também todo mundo já estava cansado dessa questão de futuro, foi o terceiro COD em sequência com double jump, movimentos avançados, e infelizmente a Infinite Ward deu este azar de ser a terceira desenvolvedora no ciclo né, e acabar já estando produzindo o COD W quando o hate começou a ser criado em torno do Adventure Warfare alguns anos atrás, então não tinha mais como eles voltarem atrás, eles precisavam lançar o jogo dessa forma, e infelizmente a recepção foi horrível, tanto que ele possui o trailer de games mais hateado da história do YouTube né, com o maior número de dislikes, e assim permanece até hoje, e por mais que como eu citei, tenham bons pontos para apontar naquele jogo, o map design nem seja tão ruim quanto as pessoas pintam, o time to kill tenha sido bem mais equilibrado e tal, o game não teve uma vida útil muito longa, não engajou e certamente foi um dos CODs com a menor retenção de público que a franquia já teve. Na oitava colocação, a gente tem um Call of Duty bem mais antigo, de 2008, conhecido como Road at War, desenvolvido pela Treyarch, certo? Esse COD se passava na Segunda Guerra e foi o sucessor direto de Call of Duty 4 Modern Warfare, que foi um grande sucesso, e ele decepcionou muita gente, porque o pessoal estava muito empolgado com o fato de o COD anterior ter sido de guerra moderna, isso era uma novidade para o período, tinha feito muito, muito, muito sucesso entre os fãs, o pessoal queria mais, e aí a Treyarch veio com o COD de Guerra Antiga novamente, que tem sim suas qualidades, ele é um COD bem feito em muitos aspectos, mas ele está ali no meio termo de fato, ele nem fede nem cheira, eu não joguei ele na época, então isso também dificulta um pouco para eu opinar com tanta propriedade, eu só fui jogar o Road at War anos depois, quando a comunidade já não estava lá mais em massa, em peso, e me divirto quando eu volto para lá. Só que tem alguns pontos que me desagradam completamente, como por exemplo, o tamanho de muitos dos mapas, inclusive em muitos deles a gente ter tanques de guerra, né? Para quem não sabe, muita gente não se lembra, naquele jogo a gente tinha mapas que possuiam tanques, e os jogadores podiam entrar nos tanques e utilizá-los dentro das partidas, por isso que os mapas eram tão grandes e tão largos em geral, né? Mas a jogabilidade era extremamente travada, eles eram lentos, só atrapalhavam, não era muito legal não, geralmente os mapas que tinham a possibilidade de você entrar nos tanques eram os que eu menos gostava, né? E a distribuição de perks do Road at War também não me agrada muito, a variedade de armas também não é das mais interessantes, então muitos aspectos fazem eu colocar ele num ranqueamento tão baixo, por mais que eu ainda assim considere ele um COD divertido de se jogar de tempos em tempos. Na sétima colocação a gente tem o COD atual, o COD WW2, desenvolvido pela Sled Remedy. Segundo COD deles, certo? Como eu sempre falo, sempre que me perguntam, ah, o WW2 é bom, ele é mais uma merda e tal, eu falo que, mano, ele tá ali no meio termo, ele não é um dos melhores CODs, também não é um dos piores. A Sled Hammer conseguiu um trabalho sólido com o WW2 até agora, né? Apesar de eu ainda considerar até que relativamente cedo pra eu dar um veredito final do quão bom ou ruim ele de fato foi, eu acho que já dá pra gente colocar ele mais ou menos nesse ranqueamento que eu tô colocando ele aqui. Então ele ficaria, sim, com a nossa sétima colocação. Eu acho que ele tem bons equilíbrios dentro da sua natureza como um todo, existem erros e acertos também, talvez uma das grandes críticas que eu faço ao game é a quantidade limitada de mapas, né? E o map design em geral também não agradou tanto, mas ele trouxe muitas novidades super legais e que devem ser reaproveitadas pro futuro, como o Headquarters, como o Mod War, espero que o Mod War ou algo semelhante seja replicado mais pra frente, o balanceamento das armas do jogo também é interessante, a personalização, todo o sistema de supply drops como foi implementado. Então ele tem vários acertos e, claro, alguns erros grandes que acabam talvez até prejudicando que ele esteja numa posição maior, como eu citei, a baixa quantidade de mapas, o map design em si, o spawn, até mesmo os scorestreaks que não são muito fortes, mas eu diria que ele é, sim, um código que merece essa colocação, tá ali jogável, interessante, cumpre bem o seu papel. Em sexto lugar, e aqui talvez muita gente veja uma polêmica, me critique por isso, mas é a minha opinião, eu coloco Call of Duty Modern Warfare 2, tá? Talvez muitos colocariam esse no primeiro lugar e tal, mas pra mim não, ele tá longe de ser um dos melhores codes que a gente já teve. Eu também não peguei ele na época, e isso provavelmente, certamente, influencia um pouco da minha opinião. geralmente, quem idolatra demais o Modern Warfare 2 é quem jogou na época, certo? Só que mesmo na época, ele tinha problemas absurdos. Eu considero mais um jogo nostálgico do que um jogo bem polido. Ainda assim, ele é extremamente divertido e é nisso que ele ganha muita gente, né? Por mais desbalanceado, problemático e etc que ele seja em alguns sentidos, na minha opinião, por exemplo, o map design do Modern Warfare 2 é fraco, ele é pior do que o do Modern Warfare 1 e o do Modern Warfare 3, né? Da trilogia eu acho que é o pior map design. Ele acerta em muitas outras coisas, né? O gunplay daquele jogo é muito legal, a fluidez dele é incrível, por mais que COD seja muito parecido nesse sentido em todos os seus títulos, a fluidez do Modern Warfare 2 é uma coisa um pouco invejável, é até difícil de explicar, mas quando você joga, você sente que o jogo flui de uma forma mais rápida, menos travada, é realmente difícil de colocar em palavras, mas eu sinto isso quando eu jogo. Só que as frustrações que ele te traz com outros aspectos, em principal desbalanceamento, acabam sobrepondo tudo. Na época, era o que a gente tinha pra jogar, era o que o pessoal tinha pra jogar, então é um pouco diferente quando você joga na época. Hoje, analisando como um todo, eu colocaria ele ali na sexta colocação. Ele é divertido de voltar pra jogar, mas eu dificilmente consigo ficar preso a ele por muito tempo, então por isso que eu coloco ele aqui na sexta colocação, mas lembrando, é a minha opinião. Na quinta colocação, a gente tem o Call of Duty Modern Warfare 3, lançado em 2011 pela Infinity Ward. Esse jogo que também, na sua época, veja só, recebeu muitas críticas, né? Diferentemente do Modern Warfare 2, ele é quase que o contrário. Na época, o Modern Warfare 3 era muito criticado, depois o pessoal, com o tempo, percebeu o quão divertido e o quão interessante ele era. O Modern Warfare 2, na época, também sofria suas críticas, mas ele foi muito idolatrado, e hoje, talvez muitas pessoas enxerguem ele de maneira diferente. O Modern Warfare 3 foi um dos códigos que eu mais joguei, eu acho ele extremamente divertido, assim como o Modern Warfare 2, ele tem muitos problemas de balanceamento, e em ambos os jogos, em ambos os títulos, Modern Warfare 2 e 3, provavelmente esses problemas de balanceamento nunca foram, de fato, corrigidos, porque a Infinity Ward estava numa bagunça só, né? Por conta daquela briga toda com o Activision e tal, e saiu metade do time. No Modern Warfare 2 era o ápice disso, e o Modern Warfare 3 era o período de recuperação, digamos assim, da Infinity Ward, tanto que por isso que ela foi ajudada pela Sledgehammer a desenvolver esse jogo, né? Só que o MW3 trouxe muitas inovações interessantes para a franquia dentro do multiplayer, né? Os Strike Packages foi legal, foi a primeira vez que os Kill Streaks evoluíram para um sistema um pouco mais justo que eram os Point Streaks, que posteriormente viriam a evoluir para Score Streaks, mas já essa mudança para Point Streaks foi muito importante para a franquia dar esse próximo passo, inclusive os Kill Streaks eram muito bons, MW3 foi o código que lançou com o maior número de mapas de toda a franquia, foram 16 mapas no total, e boa parte deles são mapas que agradam até hoje, veja, o map design daquele game é sim interessante, e quem pode esquecer do Specialist, né? Que era o Strike Package de Specialist, você matando e ganhando perks, fora é claro a Moab, que não era uma inteira novidade, porque já existia a Nuke no MW2, mas foi a primeira vez que um Kill Streaks secreto foi introduzido de forma justa, digamos assim, no jogo, né? Porque a Nuke do MW2, venhamos e convenhamos, qualquer um pegava usando o Chopper Gunner, e Harry, etc, camperando, blá blá blá, no MW3 as kills eram na arma, era bem diferente, era bem mais recompensador, e bem mais também desafiador conseguir, então, eu acho que isso é algo que a gente deve levar em consideração, me diverti bastante, me estressei bastante com o Modern Warfare 3, mas hoje quando eu volto, eu me divirto muito mais do que eu me estresso. Na quarta colocação, a gente tem Call of Duty Black Ops 3, desenvolvido pela Treyarch em 2015, esse foi o COD que veio logo após o lançamento de Advência do Warfare, também foi um COD futurista, também um COD com Double Jumps, mas a Treyarch teve essa vantagem de ser a segunda desenvolvedora a lançar um COD com movimentos avançados, e poder aprimorar isso da sua forma, e ela fez isso muito bem. A movimentação do Black Ops 3, por mais que seja avançada, com movimentos diferentes do que a gente vinha acostumado até certos anos, ela é bem, bem feita, bem aprimorada, bem pensada, você consegue sentir aquele feeling de COD, ao mesmo tempo que você tem uma jogabilidade um pouco diferente, uma jogabilidade que te permite andar na parede, que te permite dar o Double Jump para fugir de gunfights e tal, e até deixa o jogo mais acelerado, só que ao mesmo tempo não atrapalha nas gunfights de uma forma geral, é claro que você vai sim morrer para um cara que está dando um Double Jump, e você vai ficar puto por isso, mas é uma frequência muito menor do que foi o Advência do Warfare, e diferente do Advência do Warfare, o Black Ops 3 é muito bem construído em seus outros aspectos, o sistema de Scorestreaks está presente nesse jogo, então você pega os Scorestreaks de maneira mais justa e recompensadora, principalmente se você fizer o objetivo, inclusive os Scorestreaks desse jogo são bastante poderosos, o que faz muita diferença na hora de você gostar ou não de um multiplayer de COD, o Pic10 está presente, a gente teve a introdução do sistema de especialistas, que na minha opinião foi um grande acerto da Treyarch, o mesmo vale para os mapas, que eram diversos, bastante coloridos, interessantes, faziam bom uso inclusive da movimentação avançada, eram bem pensados para a forma como o jogo foi desenhado para ser jogado, certo? E apesar de a gente ter tido a grande polêmica e o grande ponto fraco do jogo no Supply Drops, que é um sistema bastante injusto no Black Ops 3 até hoje, o game em geral é muito divertido, e a maior prova disso é claro, ele ter permanecido com uma enorme quantidade de jogadores ativos, até hoje inclusive, mesmo após o lançamento do WW2, muita gente ainda joga o Black Ops 3, mas principalmente antes do WW2 lançar, ele era o COD com o maior número de jogadores ativos, mesmo anos após o seu lançamento, então ele merece aqui a nossa quarta colocação. Em terceiro lugar, a gente tem Call of Duty 4 Modern Warfare, para ser bem sincero com vocês, eu fiquei bastante na dúvida em colocar o COD 4 aqui nessa posição, uma posição abaixo e tal, mas eu acho que pelo legado e pelo quanto ele representa para a franquia, ele merece estar no top 3, né? A gente tem que usar o bom senso aqui, e levar em conta a época que o jogo for lançado. Se hoje eu pego e comparo o jogo Call of Duty 4 com o jogo Call of Duty Black Ops 3, é quase que injusto, né? Existe uma diferença aí de 8 anos entre o lançamento de um COD para outro, a tecnologia mudou, as ideias avançaram, muitos outros CODs passaram, experimentos foram feitos dentro da franquia, então é quase que injusto comparar diretamente um COD de 2015 com um COD de 2007, né? O Black Ops 3 hoje é mais jogo que o COD 4, mas, levando em conta, como eu falei, o histórico da franquia, o ano em que o COD 4 foi lançado, o quanto ele representa não só para a franquia COD, mas para a indústria de games, para o gênero de FPS como um todo, eu acho que ele tem que pelo menos estar aqui no nosso top 3, né? O COD 4 foi um marco para os jogos de tiro em primeira pessoa, né? Foi a partir dele que muitos dos games que a gente vê hoje se moldaram, criaram sua forma ou se inspiraram, então a gente tem que levar isso em consideração, era um jogo extremamente divertido, também tinha os seus desbalanceamentos, mas eu diria que de todos os Modern Warfares, ele é o mais balanceado, por incrível que pareça, né? E apesar da sua simplicidade de ter apenas 3 skillstreaks, de ter um sistema de perks relativamente limitado, se comparado com o que a gente tem hoje em dia, e até mesmo um sistema de personalização de armas, né? Com poucos attachments e tal, bem mais limitado, o jogo divertia demais, o map design era muito interessante, e todas as novidades que a franquia trazia consigo, como em principal o sistema de killstreaks, que era as recompensas por você ir bem na partida, agradaram muito os jogadores e fizeram o COD ser o que é hoje, né? Atraíram a quantidade base de jogadores ali necessárias para fazer com que a franquia continuasse sendo um sucesso, então ele merece sim esse destaque todo e fica aqui na minha terceira colocação, joguei bastante COD 4, inclusive fora da sua época. Bom, indo agora para a nossa medalha de prata, a gente tem Call of Duty Black Ops 1, desenvolvido pela Treyarch e lançado em 2010. Quem me acompanha mais tempo talvez esperasse ver esse jogo na primeira colocação, e aqui é onde eu tenho que explicar para vocês uma coisa que muita gente tem dificuldade em diferenciar, né? A gente está fazendo aqui uma lista dos top 11 melhores CODs de toda a história, dos piores para os melhores. Não a minha lista dos meus jogos favoritos. Se eu estivesse fazendo aqui a minha lista top 5 CODs favoritos, Black Ops 1 seria o primeiro colocado, mas hoje quando eu pego e comparo o Black Ops 1 com o COD da primeira colocação, que todos vocês já sabem qual que é, o Black Ops 1 fica um pouco abaixo, fica um degrau atrás. Mas ele ainda assim é incrível pelo que ele é. Foi o COD que eu mais joguei até hoje, em termos de multiplayer, né? Na verdade, em termos gerais. E ele é muito equilibrado no seu ecossistema, é uma coisa impressionante, né? É um dos CODs mais bem equilibrados que já existiram, e é incrível como ele conseguiu segurar bem o seu posto, sendo um COD lançado entre o Modern Warfare 2 e o Modern Warfare 3, né? Ele fez o suficiente para uma nova sub-franquia ter sido lançada, que é a sub-franquia Black Ops, em meio à principal sub-franquia da saga COD na época, que era a Modern Warfare. O jogo foi tão bem sucedido, foi tão bem construído, e aqui a gente fala até, inclusive, em termos de campanha, e zombies, que não tinha como não existir um Black Ops 2 anos depois, né? E o BO1, ele é muito marcante, na minha opinião, por conta da gunplay e dos mapas, né? Ele é muito sólido nesse sentido. Os mapas, em geral, são muito bons, me agradam demais. E as armas daquele jogo são incríveis, né? A quantidade de assault rifles interessantes que tem para você usar naquele jogo é uma coisa absurda, de FAMASA, Comando, a Galil, a Auger, muitas armas legais mesmo para você poder utilizar. A AK-47 daquele jogo é lendária. E os skillstreaks também são muito interessantes, né? Inclusive, foi o primeiro COD que teve o Blackbird, que talvez seja o skillstreak mais amado da história da franquia, né? Que depois via se tornar Orbital e Hater, etc. Mas, enfim. Então, o Black Ops 1 tem, sim, esse espaço especial aqui para mim. Eu colocaria ele como meu COD favorito e coloco ele na segunda colocação de melhores CODs. A primeira colocação, obviamente, como vocês já devem ter percebido, é de Call of Duty Black Ops 2. Como eu citei, se eu pego e comparo os dois jogos hoje, e até mesmo em suas respectivas épocas, não dá para não falar, admitir que o Black Ops 2 é um jogo mais completo, mais robusto do que o Black Ops 1. Porque ele foi o primeiro COD que trouxe o Picten, que é um sistema utilizado até hoje, basicamente, né? Ok, a Sledgehammer não quis utilizar, mas eu tenho certeza que vai voltar para o Black Ops 4, e eu aposto também que a Infinite Warden deve fazer algo semelhante para o seu próximo COD, tanto que ela já fez, né? No Infinite Warfare. Trouxe também o sistema de scorestreaks, né? Foi o primeiro COD que trouxe isso. Tem o League Play. Os mapas são fenomenais. O balanceamento de início não era tão bom, depois a Treyarch foi ajustando. Então, ele é um COD exemplo em muitos sentidos. E provavelmente é o COD mais adorado pela maioria das pessoas. Se eu fizesse uma pesquisa, provavelmente o Black Ops 2 ganharia também. Então, existe meio que um consenso na comunidade que o Black Ops 2 foi o multiplayer mais completo, mais robusto ou mais ajeitado, se assim eu posso dizer, que a franquia já pôde entregar. E na minha lista aqui, não é diferente, né? Ele acerta em muitos aspectos, perdurou por anos também, muita gente ficou jogando Black Ops 2 até o lançamento do Black Ops 3 em 2015. Então, muita gente jogou BO2 por 3, 4 anos consecutivos, o que é muita coisa. E se você entrar no jogo lá nas plataformas antigas, Play 3 e Xbox, você vai ver que ele continua sendo muito jogado. Tanto que ele foi o game mais requisitado para ser colocado via retrocompatibilidade no Xbox One, né? Então, não é pouca coisa, é um game que merece sim o nosso respeito e está aqui na minha primeira colocação, fechado? Então, é isso. Esse foi o meu top 11 aí de CODs do pior para o melhor. Coloque abaixo aí nos comentários qual seria o seu top 11. Volto a lembrar, essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião completamente diferente e cada um vai ter que respeitar a opinião alheia. Eu aqui expus os meus pontos, expus os meus fatos, expliquei por que eu coloco tal COD em tal posição. Gostaria que você fizesse o mesmo no campo de comentários abaixo, fechado? Eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.